Alô, turma boa do canal AV Mais, um grande abraço, muito bom dia pra você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos, é o Acorda Vascaínos chegando bem cedinho pra você, em nome da 1xbet, a 1xbet que é parceira do canal AV Mais, você pode fazer a sua aposta, ganhar o seu dinheiro, aqui embaixo, primeiro comentário fixado, tem um link, você usa esse link, dá essa moral pra nós, porque você dá um recado lá na 1xbet que você está usando o link do canal AV Mais, você usa a palavra AV Mais para dobrar na sua primeira aposta e ainda tem R$ 1.530,00 de bônus, olha só que maravilha, aposte, tem um amplo cardápio, tem muito jogo pra você apostar, e o que é mais importante, ganhando, a 1xbet não tem mimimi, paga bem e paga rápido, 1xbet, parceira do canal AV Mais. O Vasco deve estar anunciando amanhã a contratação do seu oitavo reforço, se não me falha a memória, são oito os reforços, Keyler Goleiro, Robert Rojas, zagueiro, João Vitor, zagueiro, acho que são nove, acho que eu errei por um, Vitor Luiz, Galdames, Esforza, David, e não acertei, o Cleiton, não, e o Adson, são nove os reforços contratados até agora pelo Vasco da Gama, faltando a confirmação de um. E muita gente tem criticado e tem pego no pé do diretor executivo Alexandre Matos. Eu quero aproveitar essa oportunidade pra gente começar a levantar a discussão se o Alexandre Matos, que tem sido criticado, às vezes pelos nomes, não serem nomes muito contundentes, jogadores de grande projeção, se os jogadores estão dando resultado ou não. Porque quando se fala do Dimitri Pae, e eu vi isso domingo depois do jogo contra a portuguesa, lembra-se de Paulo Brax, que saiu de forma muito ruim do Vasco, torcedor pegando no pé por conta da luta pelo rebaixamento, mas foi ele que trouxe o Pae. Quando se fala do Pablo Verrete, se lembra do Paulo Brax. E muitos chegam nas redes sociais a dizer que Paulo Brax fez um trabalho melhor, ou está fazendo, ou fez, em comparação ao Alexandre Matos, um trabalho mais produtivo. Tem muita gente que brinca, que tem saudades do Paulo Brax, tem muita gente que diz que tem que abrir a fila do perdão para o Paulo Brax. É, mas eu acho que a gente precisa começar a analisar os reforços contratados pelo Vasco para essa temporada pelo Alexandre Matos. Dois jogadores, não dá para a gente analisar muito, o goleiro Kehler e o lateral esquerdo Vitor Luiz, que não jogaram. Mas são jogadores dentro de uma composição de elenco, algo que poderia ser razoável da gente entender. Mas os demais todos já tiveram oportunidades, menos o Cleiton, que ainda não chegou. E se a gente for colocar no papel e colocar nas atuações, a grande maioria tem feito bons jogos. No início de temporada, o Vasco está numa semifinal de Campeonato Carioca, o Vasco tem mais uma fase da Copa do Brasil, fez dois amistosos no Uruguai, jogou duas partidas no Campeonato Estadual com o seu time alternativo. Mas alguns desses jogadores chegaram debaixo de muita desconfiança. E me incluo, porque também desconfiei, quanto a longevidade nos clubes que passaram, a questão de rendimento. Se a gente for colocar aqui, por exemplo, o João Vitor, jogou 14 partidas pelo Benfica em duas temporadas. Foi emprestado ao futebol francês, voltou, não deu certo lá. A justificativa é de que o Benfica tem grandes zagueiros. Estava lá o Otamendi, zagueiro da seleção argentina campeão do mundo. Outro jogador muito contestado, o Adson, jogou duas partidas em cinco meses na França. Foi comprado em agosto pelo Nantes e vendido em janeiro cinco meses depois. Será que era um jogador que mereceria ser comprado por cinco milhões de euros? Da mesma forma, a crítica em relação ao David, jogador que não deu certo no Inter, não deu certo no São Paulo, é muito mais reconhecido pelo que fez no Fortaleza. E vem, tudo bem, o Vasco não teve custo, mas paga salário. Dependendo do número de partidas, 60% da temporada o Vasco tem que pagar, e um bom dinheiro pelo David. Críticas e mais críticas. Esforza, jogador jovem, talvez ainda sob desconfiança, apesar de estar numa seleção pré-olímpica argentina, mas muita gente achando que o dinheiro pago também foi muito alto. Galdames? Não, o Galdames era refugio do Gênova, não jogava lá. Jogou na Cremonésio, o que vem fazer no Vasco? Rojas teve uma boa aceitação inicial, veio do River Plate, mas todos já jogaram. E olha, eu acho que a gente precisa começar a analisar com carinho, claro que pelo dedo do técnico Ramon Dias, a grande maioria jogando um bom futebol. João Vitor é um bom zagueiro, que sai e entra do time, mas é um jogador de velocidade, um zagueiro que faz às vezes a função de lateral direito. Você tem o Galdames, que chegou, parece que já joga no Vasco há muito tempo, fazendo gols, dando assistências, um jogador de boa cadência. O Esforza, que estreou no domingo praticamente como titular, já havia jogado partidas anteriores de boa qualidade, jogou pouco, precisa ser mais analisado. O Adson, que fez gol em Itajaí contra o Marcílio Dias, fez gol no jogo da Portuguesa, jogador ágil também, de boa movimentação. E talvez o mais contestado, jogando muito bem o David, fazendo gols em todas as partidas, colaborando, o torcedor deixando até um pouco de pegar no pé. Acho que esse comentário tem que ser justo, porque a crítica é forte quando o jogador não joga. E o próprio Alexandre Matos falou isso na sua apresentação. O diretor executivo de futebol é sempre reconhecido quando o jogador dá certo. E nem sempre é assim. E eu concordo com ele. Acho que é muito duro, muito difícil para um profissional estar no futebol para contratar apostas, porque todo jogador de futebol, seja ele conhecido ou não, é uma grande aposta. E eu cito sempre o exemplo do Alex Teixeira, que veio como um jogador certo para o Vasco e que não jogou bem. Era uma aposta? A grande maioria achava que não. Seria certo. O futebol é algo muito cruel nesse aspecto. Nem sempre o jogador de nome dá certo. E o Paulinho de Paula, por exemplo, que ninguém conhecia, deu certo. Mas se a gente for colocar nessa balança da crueldade, do deu certo é bom, do deu errado é ruim, a gente precisa começar a reconhecer no Alexandre Matos. E eu sei que tem muito torcedor que vai me bater aqui embaixo, que vai criticar. Com educação não tem problema. Eu acho que a gente precisa começar a ver essa questão dos jogadores contratados pelo Alexandre Matos. Será que todos são ruins? Será que todos não vão à frente? Será que não estão ajudando, claro, de uma maneira otimizada pelo técnico Ramon Dias? A gente precisa começar a pensar. Às vezes, nem sempre o jogador de nome, às vezes nem sempre a forma como o jogador jogou no passado pode ser balizamento. O que se discute, talvez o valor. Você pagar alto por um jogador que ainda é uma grande e boa aposta, talvez seja um risco. Mas é a maneira de você negociar. O futebol hoje está muito caro, qualquer jogador normal. Está aí o Vasco contratando o Clayton, que se for bem, o Vasco terá que pagar 3 milhões de euros, caros amigos. Cerca de 16, 17 milhões de reais. Para um jogador completamente desconhecido, que jogou aqui no Vila Nova de Goiás e em outras equipes menores. Então, pagar talvez seja crítica ao Alexandre Matos. Mas o jogador, bem analisado por um time de scout, de analistas de desempenho, avalizados pelo treinador e principalmente pelo diretor executivo, quando andam nos trilhos e dão liga, a gente também precisa elogiar. Pelo menos, por enquanto, os jogadores que estão sendo contratados estão limpando uma barra que para o Alexandre Matos, junto ao torcedor, não anda muito boa porque esperava jogadores de muito mais projeção. Daqui a pouco tem um bom dia gigante com o Emerson Rocha. Curta lá, o Emerson Rocha vai trazer muitas informações. Eu, inclusive, vou estar no BDG também, ao lado do Joel Silva, do Marco Vasconcelos, do Jean Faísca, todo o nosso time. E eu vejo vocês logo mais do canal Atenção Vascaínos à noite com o nosso Aveneus. Grande abraço. Em nome da 1XBet, estamos encerrando o Acorda Vascaíno dessa terça-feira, 5 de março de 2024. Tchau, turma. Valeu. Atenção Vascaíno dessa terça-feira, 5 de março de 2024. Tchau, turma.